Como é que é esse treino de 20 minutos aí que tu bota? Tipo, vamos pegar um cara que tá com sobrepeso e uma mulher que tá com sobrepeso. Como é que tu... Legal. Então chegou uma pessoa com sobrepeso. Isso aí com aeróbico, sem aeróbico. Então, geralmente a pessoa com sobrepeso, geralmente, ou ela é sedentária ou ela não tem constância em treinar. Beleza? Isso há muito tempo. Dificilmente você vê uma pessoa que treina, se alimenta bem com sobrepeso. Tem algo errado. Hormonalmente tá falando, tem algo errado ali. Então quando a pessoa diz, ah, eu faço tudo direitinho e não emagreço. Ah, tudo direitinho. Faz porra nenhuma. Tá se enganando. Não tem como fazer tudo direitinho e não estar melhor. O aeróbico em si, da forma como a gente aplica, né? O aeróbico contínuo de longa duração, que é aquele que você entra pra dar aquela caminhada ou aquela corrida na mesma frequência cardíaca, pro emagrecimento é péssimo. Olha só que doideira, né? O bom é o que? A alta intensidade? A alta intensidade. Ou seja, e principalmente variando o tipo de intensidade, o tipo de estímulo. É tipo um... A guerrilha cardil, é isso aí o nome? Chama o treino intervalado, que é o intervalo à intensidade do treino, né? E o treino intervalado de elevada intensidade é o que é conhecido como HIIT. High Intense Interval Training. Então quando eu pego, em vez de dizer, vai fazer 40 minutos de esteira, não, tu vai fazer 20 minutos de esteira alternando essa intensidade. Por quê? Dentro do organismo da gente, lembra que o cérebro da gente quer manter tudo como tá, né? Porque ele não quer mudança. Então ele quer manter tudo exatamente como tá. Então é uma coisa chamada efeito compensatório. Que é o quê? A tentativa do nosso corpo de se manter exatamente como a gente tá o tempo inteiro. Então quando tu vai na academia e treina musculação, e vou lá, treinei, treinei bem, treinei até a falha, rompi minhas fibras musculares, destruí o corpo faz aí. Destruiu. Vou fazer um maior agora. Hipertrofia. Quero botar de volta isso aí que você tirou. Não, não vai ficar assim não, vou botar de volta. Vou deixar maior e mais forte, inclusive, pra não ter mais isso aqui. Porque eu quero que você continue com o que você tá. Essa hipertrofia é muscular. O mesmo princípio acontece pro emagrecimento. A gente tem três fontes de substrato energético que podem ser usadas como fontes de energia. Carboidrato, né? Glicogênio. Gordura e proteína. E nessa mesma ordem, é a ordem de facilidade que o corpo tem de quebrar e transformar em ATP. Pra gerar energia. Então é mais fácil quebrar a molécula do carboidrato e gerar energia, depois da gordura e depois da proteína. Quando eu faço um treinamento, que é o aeróbio contínuo, esse de longa duração e mesma intensidade, ele preconiza prioritariamente o uso da gordura. Então é verdade, você perde mais gordura ali. Quando você perde mais gordura e vai pro intervalo, vai descansar, fazer suas coisas da vida, o que é que o corpo diz? Tira gordura, filho da puta. Vou repor. Vou repor, como? Quebrando o carboidrato. E aí ele repõe. Isso é efeito compensatório. Quando a gente faz uma atividade intervalada, o principal fonte de substrato energético usado é o carboidrato. No intervalo, ele vai quebrar quem pra repor? Gordura. Sacou o game? Por isso que é contraintuitivo. Por isso que a galera, ai, vou fazer 40 minutos de manhã de aeróbio e mais uma hora de musculação. Não tem pra quê, velho. Não tem necessidade disso. Por quê? A grande ideia do emagrecimento é o processo de se tornar o quê? Sustentável a médio e longo prazo. Eu tava lendo um livro de negócios esses dias, do Simon Sinek. O Jogo Infinito, chama o vídeo. O livro. Maravilhoso. E ele disse um negócio que eu trouxe pro lado do emagrecimento total. Ele disse que o mundo dos negócios é um jogo infinito. Se você bota aqui na cabeça agora, não, não. Quando o Sem Groselha chegar em tantos mil inscritos, eu paro. Quebra. Por quê? Porque é pra sempre. É pra sempre o jogo. O negócio. E o emagrecimento também. É um jogo infinito. Não adianta. Não, quando eu tiver com tal shape, eu paro. Perdeu. No outro dia, você perde o shape. Então, é pra sempre. Então, se eu tenho que jogar pra sempre, é mais fácil eu jogar treinando só 20 minutos todo dia e comendo de tudo que eu gosto todo dia, ou só tendo um dia do lixo na semana e treinando uma hora. Tchau. 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 Tchau.